Os desenvolvedores do Dippin lançaram uma nova aplicação para o sistema operacional. Esse aqui, senhoras e senhores, é o Dippin Package Manager. Ele foi criado para ser uma alternativa ao Gdeb, que é um instalador gráfico de pacotes .deb para Debian e para Ubuntu. Como você pode ver, ele tem um design refinado aqui e lembra muito o Wery do Elementor iOS, que eu já mostrei para vocês aqui em um outro vídeo do canal. Basicamente, o que ele permite que você faça é que você pegue um pacote .deb e arraste para a aplicação para poder instalar de forma simples. Mas é claro que ele não funciona somente arrastando, você pode simplesmente dar dois cliques na aplicação e você vai conseguir instalar essa ferramenta facilmente, basta digitar a sua senha e sair para o abraço. Você também pode exibir os detalhes da aplicação, que é a mesma coisa que tem no Gdeb, e assim você instala os pacotes Debs de uma forma muito mais bonitinha, né? Dicas de passagem, é basicamente uma nova interface para o Gdeb. Essa foi mais uma tentativa do pessoal do Debian em substituir aplicações que usam o GTK por aplicações que usam o Qt nativamente, trazendo uma experiência muito mais interessante para o usuário, que seja mais convergente com o restante das aplicações, criando um visual parecido para todas elas. Eu espero que você tenha gostado desse drop, realmente é uma ferramenta muito bacana, mais informações aqui na descrição, deixe seu like e também compartilhe. Assine aí o canal para receber os próximos vídeos caso você não seja inscrito. Valeu e falou!